Quando eu olho pro passado, me sinto realizado Cada vez que eu tô rimando no microfone Colava na batalha, querendo ser sorteado Tão feliz de tá ali, que nem ligava pra minha fome Uma chance, uma oportunidade Eu volto pra comunidade com o brilho no olhar Toda vez que eu faço rima, pus mano e mina Que sente a mesma fita se identificar Inferno de vida Four, 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 four Só umкеido do apesar da tribuna que eça e idexe a batalha Tão feliz, tão feliz Só um Katy dok, pesada da tribuna que eça e idexe a batalha Tão feliz, tão feliz Eu, eu Uh, uh Ê, í, í, í E Apolo, sinceramente truta, você vai tomar um pau Já tô ligado que cê não encaixa na instrumental Cê vai tomar uns cruzados, tá até de braço cruzado Vai ser que você não faz um rap improvisado Meu rosto você já tem na memória O seu carrasco tá de volta, acabou o minuto de glória Fechou? Já era, cê vai tomar a EPA Tá ligado que eu te expulso dessa aldeia Porque cê não é tupiniquim dos bons Tô ligado que cê não é capaz de fazer um som De improviso, de freestyle Em tom do salvador agora cê vai tomar a punchline Fechou? Te atropelo, nem tô de skyline E cê não sente o peso dessa line Que é muito forte, cê precisa de sorte Salvador chegou e trouxe sua morte Jera o palmo pra cima! Vai, vai! Primeiro que eu não preciso de sorte Eu só preciso do talento Do esforço e da batida pra ter reconhecimento Mas nada, e é isso que eu carrego Vou bater em você que tem postura de prego Aí cê percebeu que o corte é do Zé Curubu Mas nessa batalha ele vai tomar no cu Cê é meu carrasco, na moral Zé Curubu é você e o tubarão é o pica-pau Aê! Quem lembra do estadual? Falou um ano inteiro, chega lá e toma um pau Sabe qual que é o foda? Meu mano, não se estressa Cê é igual o prefeito Só cumpre a nu, faz promessa Mano, sem maldade cê ficou prometendo Mas cê sabe que lá Cê ficou descomprometendo Subiu cima do palco, meu mano Cê foi cuzão Porque jogou a responsa no peito Depois não aguento a pressão E aê meus manos, e aê Vamo lá, barulho para o Salvador Apolo 1 a 0 apolo certo, meus amigos Vai que vai, moleque zica Não, mano É sério isso? Agora o mundo acaba Vou matando aqui o Salvador Que na minha frente não é verdadeiro Mano, na verdade o cabelo é do Zeca Urubu Pra combinar porque esse é um cara trapaceiro Nunca ganha, honestamente inteligente Seja, ele não ganha essa batalha, bicho Só que na verdade no instrumental de pica-palco Acima que cê manda, você é o Luiz, espalha lixo Só pode, não mano, sempre a mesma fita Você tá ligado que agora eu vou no free Na verdade aqui que vocês disseram pipoca Porque esse mal do palco eu humilho esse MC Aê, quem sabe que é aqui que eu trabalho Você é um quebra galho, aqui cê nunca rima Por isso que a bola chega e te dá trabalho A sua postura no palco sempre desanima Então, cê sabe que agora eu vou rimando Com certeza você é um infeliz Fala muita bosta, cê não é o meu carrasco Seu talento estaria em pé se tivesse na ponta do seu nariz Ooooooo, seu dedo Vai, 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 vai Primeira resposta do primeiro round Aê, cê falou até do estadual Cê já tá ligado sem caô Você lembra do estadual Porque foi a única coisa na sua vida que você ganhou Você quer falar estadual Mas sinceramente você tá de brincadeira Realmente eu perdi o estadual Mas se eu chegasse lá eu não perdia na primeira Sinceramente tá ligado camarada Com certeza que agora é sem aflito Eu até perdi o estadual ano passado Esse ano eu vou mostrar que o cantinho é favorito Ele falou de espalha lixo Mas não tá ligado, falou de pica pau Realmente eu sou o Luiz Paralice Sabe quem é esse daqui? A Polícia Federal Ooooooo Cê já tá ligado que agora não dá por ser Infelizmente chegou-se o momento Cê vai morrer, tio Ooooooo Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, quero ver Sangue E o que vai escorrer? Sangue Por que que você atacou o cantinho? A batalha é comigo agora no trilho Só que você é tão fraco Que agora pra batalhar e te esbancar Ele manda só o filho O magulho é louco Eu ganhei até o Coliseu Não ganhei nada, ganhei a Atlântica A edição 400 do museu É, ele perguntou por que que eu ataquei o cantimano Você é um boi É porque o cara já tá na final Essa semi aqui já foi Sinceramente, cê tá ligado? Essa é a revolta Ele fez um filho, eu fiz outro Tamo de volta Ai, muito legal que ele fez um filho Tá ligado que agora eu rimo com os meus Essa semi já foi realmente Porque o Apolo acabou de matar o semideus Ou, acha que eu trabalho humano Sem maldade agora, mano, esse que é o destino O FodaX, você é muito arrogante A batalha nem acabou e cê já tá se garantindo Ele falou de semideus Sinceramente, você toma pau Mano, você pode ir matar deus Isso não vai mudar o fato que cê é mortal Fechou? É desse jeito Cê tá ligado que agora o Salvador te enterra Ele quer matar um deus Eu já fui mortal Eu sou coente, sou o Deus da guerra Que Deus da guerra que cê é Cê manda de mano, o ar que cê paga dizer Agora eu vou rimando com certeza Mano, o Salvador já para de baixo Agora do meu pé Ele quer falar de deus Mas eu mostro minha improvisação Eu ouvi Murica, mano Muitos acreditam em deus Poucos percebem que são Tá bom, mas vamos agora Aqui nessa disciplina Ele falou que eu falei de deus Depois ele respondeu a própria rima Eu vou te explicar truta Cê tá ligado que sua rima é monga Agora cê tá falando que você é deus Quem era mesmo que tava tipo o Jonga? Eu não tô tipo o Jonga É sempre o Salvador Agora eu vou matando o meu destino Porque esse é o menino que queria ser deus O Apolo é o deus que queria ser menino E eu, assim que eu te mato Sem maldade ele é cuzão Sobre a batalha em Jonga e Salvador Ele foi ladrão Ele disse que ele era menino Sinceramente sua rima eu tô esperando Não tô escutando Esse menino responde Vira homem quando? Cê tá tirando o netru Cê tá ligado que cê vai tomar um papo a mim Igualzinho ele tomou um papo Dudu Palmas pra essa batalha! Parabéns ao vivo em si, certo? Um confronto muito épico Cara, emocionante Vamo lá! Barulho para as rimas Tchau, palô! Salvador! Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Não vou contar nada não Vamo lá Grita pra um só, família Escolhe um e grita Tá? Por ordem agora, inversa Barulho para Salvador! Apolo! Aí eu tô fedido Vamo na mão Vamo na mão Mãos para Apolo Mostra Abaixa, 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 abaixa Vamo lá de novo Vamo lá de novo Mãos para Salvador Vamo lá Mãos para Apolo Vamo lá de novo Mãos para Apolo Vou começar aqui em você Fechou? Não, vou terminar em você Vou começar aqui, ó Apolo, gente Pra caralho A batalha A batalha A batalha A batalha Vamo na mão Mãos para Apolo Agora eu quero Mãos para o Salvador Satisfação Certo, família Gratidão Tá ligado Eu vou começar aqui, beleza? Vamo lá Uma mão só Bata A batalha Bonita de vítima Vamo lá Vamo lá Vamo começar aqui Olha o som aí Olha o som aí Pra mim ficar tenso Vamo lá Finalista Certo Palmas pro Apolo, galera Que que foi isso, velho? Tá maluco? Vai, ó Vou falar pra você Viu a palma Não foi muito não, velho Tinha um pouquinho só aqui Mas ele ganhou, velho Ele parou aqui Mas tinha um pouquinho Foi pau a pau Essa batalha Inclusão E aí, mano Vamos pra grande final Certo Quero ver Hoje eu vim pra matar loco Eu me sinto bem Se quer rima Tento tipo M Nem matando papadoc O que vocês querem ver Certo MC não fica em choque Eles falam Eu nem ligo Eu digo pro inimigo Pode deixar comigo O pai que tá no toque Eles querem hip hop Muita gente Gama com os amigos Faça o que a gente ama